Milhares de pessoas do Distrito Federal e região, nos dias 12 e 13 de dezembro, resolveram passar um final de semana diferente. Num clima de muita música, adoração, louvor e espiritualidade, alegria e pregação, pessoas de todas as idades se reuniram para participar do Vem Louvar, tradicional evento da renovação carismática católica, que acontece todos os anos em Brasília. O evento que comemorou sua 31ª edição, neste ano de 2015, teve como objetivo preparar o coração de milhares de fiéis para o ano santo da misericórdia. O Vem Louvar deste ano de 2015, teve como principal tema, porque a eterna é a sua misericórdia. Através desse tema, o evento preparou o coração de milhares de fiéis para o ano da misericórdia. O tema expressa esse momento atual da igreja, um momento riquíssimo, um momento lindo. Hoje tivemos a abertura da porta da misericórdia nas dioceses pelo mundo, tivemos a abertura da porta santa dia 8, e o Vem Louvar, ele culmina com esse domingo da alegria, domingo da abertura da porta santa, onde o Senhor inaugura um tempo de grande alegria mesmo, por podermos experimentar a misericórdia dele. O evento também contou com a presença do clero de Brasília, a presença do Dom Marconi, Padre Ivan Nilson, Padre Carlos Alexandre, Padre Wilker Bandeira, levaram os participantes do Vem Louvar a exaltar a grandeza de Deus, experimentando a máxima da sua misericórdia. Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, presidiu a missa de encerramento, parabenizando o evento que nesse ano foi primordial para que muitas pessoas pudessem entrar no ano da misericórdia renovados pelo poder do Espírito Santo. Não haveria outro modo melhor para iniciar o ano da misericórdia do que esse grande louvor a Deus, seja na Catedral, seja aqui no Nilson Nelson. E que nós possamos sempre convidar todos para louvar a Deus, que a nossa vida, nosso jeito de ser, nosso testemunho, seja também um convite às pessoas para louvarem a Deus nesse ano da misericórdia. Obrigado. 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 Obrigado.